Havendo coro regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, coloco em discussão a ata da terceira reunião ordinária desta comissão, já enviada aos respectivos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Seguindo a pauta, damos agora início ao debate sobre a solicitação de apoio ao pleito de manutenção da sardinha em conserva, NCM, 1.604, 1.310, na lista de execução da tarifa comum, com a participação dos senhores André Ferreira Zíglia, diretor de suprimentos da Camil, o Francisco de Assis Coura, diretor de operação de pescados da Camil, José Jorge Neves Filho, presidente do SINDIP, Sindicato dos Armadores da Indústrias de Pesca de Itajaí e Região, Luiz Carlos Machado Mitsuda, Júnior, coordenadoria técnica do SINDIP, o Agnaldo Hilton dos Santos, da modalidade de cerco do SINDIP, o José Henrique Pereira, presidente do Sintra Pesca, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina. Muito bem, nós debatemos na última reunião, e nós trouxemos a, colocamos em pauta, esse pleito que a permanência da sardinha em conserva na lista de exceções à tarifa externa comum, que é a Letec, hoje ela tem uma taxa de 32%, a taxa da importação é de 32%, e o governo federal então busca reduzir para 16%. Isso é praticamente uma certidão de óbito para a indústria, e ela tem, hoje grande parte desse polo está aqui em Itajaí, vale do Itajaí, e eles têm abastecido, segundo algumas informações, 70% do mercado brasileiro, e é exportado apenas, é importado 20%, mas com essa taxa praticamente vem um produto de muito baixa qualidade, desvaloriza, e segundo as informações aqui do SINDIP, do Jorge, ele vai poder especificar aqui, esclarecer melhor, são quase 20 mil empregos, diretamente, indiretamente, então nós queremos colocar em debate, e a obra fala aqui aos parlamentares que desejam de imediato é colocar alguma observação, e aí na sequência então quero, de grande importância, nós ouvir os nossos convidados. Tem algum deputado que deseja se manifestar? Muito bem, então só quero confirmar aqui se estão todos os presentes dos nossos convidados. Bom dia a todos, Francisco de Assis Cora, falo aqui de navegantes da nossa fábrica aqui de pescados, da Caminho Alimentos. Muito bem, bom, eu vou iniciar com o Francisco, então Francisco, tenha liberdade. Bom, bom dia, bom dia deputados, deputadas, muito obrigado aí pelo espaço, em nome da Caminho Alimentos. Eu queria puxar um pouco o assunto da Letec, mas queria trazer para os senhores a preocupação, ela não está só na indústria, a questão da manutenção da sardinha em lata na Letec, na lista, ela é fundamental para o setor, nós temos aí um número enorme de embarcações, em traineiras, que tem como finalidade principal a captura de sardinha, esse é o maior, é o principal produto dessas embarcações, o setor todo fica comprometido, nós temos aí todo o pessoal de captura, armadores, pescadores, o senhor Luiz, o senhor Henrique, daqui a pouco ele pode falar um pouco mais de quantas pessoas são envolvidas nesse processo. Depois a gente tem toda a questão das indústrias, o pleito, a indústria está puxando essa discussão junto ao SINDIP, mas ela é uma discussão do setor. A liberação da sardinha de 1932 para 1916, ela traz ao negócio, ao setor, um cheque em branco para os importadores começarem a investir e trazer seus produtos, principalmente de Marrocos, da região asiática, onde os custos de operações, os custos de produção, eles são inferiores aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia, as indústrias hoje aqui no Brasil, somado, se a gente olhar as três indústrias, nós passamos de 5 mil funcionários diretos, e mais aí uns 20 mil de indiretos, onde a gente coloca toda a cadeia produtiva. Então, basicamente, essa saída da sardinha na Letec, ela traz a um importador a mesma condição da indústria, sendo que esses importadores, ele não tem aqui no Brasil uma chaminé funcionando. Então, esse seria o grande problema do nosso setor, onde as indústrias passarão também a serem importadoras. Haja vista que, se você tem um produto no mercado internacional, que chega ao Brasil mais barato, com o custo mais barato, obviamente, mesmo com toda a cadeia de investimento da indústria, a indústria vai passar a ser um importador, onde os investimentos a médio e longo prazo no mercado interno passa a ser muito questionável. O setor começa a virar um setor de disputa de importação. Outro ponto importante, deputado, que o senhor muito bem colocou, é o ponto da qualidade do produto. O produto que vem dos mercados asiáticos, dos mercados lá do Marrocos, Esses produtos, dependendo da indústria, dependendo do modo de captura desse pescado, ele certamente chegará aqui ao Brasil com uma qualidade muito inferior. As indústrias aqui no mercado nacional, elas asseguram 100% da compra da sardinha capturada. Ou seja, todas as embarcações têm o aval das indústrias para a compra de 100% dessa matéria-prima, desse peixe que é capturado aqui no mercado nacional. Nós só partimos para uma importação de matéria-prima quando essa captura, por efeitos climáticos, não nos abastece em cima, dentro das nossas necessidades. Falando um pouco mais, olhando aí o futuro, o nosso processo, a Camil hoje dispõe de 200, 300 toneladas de sardinha processada a dia. Nós consumimos, somente a Camil, 1 milhão e 500 mil litros de água por dia. Consumimos 1 mil toneladas de aço para definição, para a embalagem. Nós, empresas de pescados, nós somos verticalizados. Nós compramos aço da Companhia Siderúrgica Nacional e trazemos para aqui e fabricamos a latinha. Além dos setores de embalagem, papelão, caixa, molho de tomate, então tem uma cadeia enorme de consumo que seria impactado por essa decisão da saída de lata da sardinha da Lepec. Só por curiosidade, nós consumimos 60 mil litros de óleo de soja por dia. Então, esse é um processo, é o que envolve a nossa cadeia, o que envolve o nosso processo aqui de navegantes. Eu queria pedir aí para o André também entrar e falar um pouco mais, e agradeço novamente aí o espaço, caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito bem, essas informações são importantes, a gente quer tomar nota de tudo, eu já estou em contato com Brasília, teremos uma reunião lá, estou solicitando através dos federais uma reunião no Ministério da Economia e também, acredito que vocês devem ter conversado com o Jorge, mas quero que ele nos dê esse reforço, mas eu quero levar em ata a nossa reunião, toda a argumentação, e é muito importante vocês nos munir com essa argumentação que a gente quer entrar firme lá nesse pleito. Muito bem, o senhor solicitou ali alguém que conhece mais os membros? Henrique? Sou eu, deputado Estevam, obrigado também a todos pela atenção. Eu queria só comentar também, reforçando o que o Assis comentou, da integração que tem, a gente aqui na empresa trabalha com outros segmentos, arroz, feijão, açúcar, e em pescado ele tem uma beleza extra que é essa integração da cadeia. Então, tudo que a gente faz como indústria está envolvido o Sindip e o Citra Pesca, tudo é feito entre as indústrias, os armadores e os pescadores. Então, como é que esse setor para em pé desse jeito? Trabalhando realmente em cadeia. A gente tem a obrigação de comprar todo o pescado que tem no mercado interno. Então, tudo que é oferecido de sardinha e atum, nós temos a obrigação de comprar, e nos últimos 30, 40 anos, realmente temos comprado toda a oferta que existe, mesmo que seja abundante. De 2004 para cá, não tem sido abundante a oferta de sardinha. A gente, inclusive, está pagando um estudo, nós junto com a GDC, para entender melhor a questão de ambiente e tudo mais, uma parceria que a gente fez com a Univale e com a FURG, que é a Universidade de Rio Grande, mas a Univale, envolvendo, inclusive, fomentando bolsas de doutorado e mestrado, preocupado com toda essa questão da captura. Mas o importante é assim, a gente, como o Assis comentou, são 20 mil empregos, e tem um plano do Ministério da Economia, e realmente o plano deles é muito forte, e agora o Brasil assumiu a presidência do Mercosul. E teve uma reunião, e, por sorte, não foi consenso dentro do Mercosul baixar as tarifas da TEC. Então, vão baixar as tarifas da TEC, dentro desse plano do governo de abrir a economia, e mais ainda vão sair os produtos da Letec. O que a gente acha? Esse setor de pesca é mais sensível que os outros, então nós tínhamos que tentar ter um tratamento diferenciado pela sensibilidade que a gente tem da indústria. Qual é a sensibilidade da indústria? A gente tem muito mais normas trabalhistas, NRs, controles de sanidade e tudo mais, que os principais países exportadores. A gente, então, tem cumprido normas muito duras em relação à qualidade e a questões trabalhistas do que é cumprido na Tailândia e na China. Então, a indústria é muito mais regrada do que fora. E o produto que chega de fora não tem esse mesmo regramento, já que a gente não audita os exportadores. Isso por um lado. Por outro lado, no Marrocos, na Tailândia e na China, não tem oligopólios do aço, como tem no Brasil. Então, a gente tem só um fornecedor de aço. Então, são várias questões que nos impedem de ter uma competitividade tão boa, além da questão de qualidade, com o Marrocos, China e Tailândia. E na pesca? Eu não conheço, a gente já viajou para alguns países, que têm bastante importância na pesca. Eu desconheço, o seu Henrique pode nos ajudar nisso, eu desconheço algum país que tenha cinco meses de defeso e sete meses de pesca. Então, é altamente regulamentada a pesca no Brasil. A gente foi bastante provocado para os investidores, a gente tem capital aberto, quando saiu aquela minissérie lá na Netflix, o Bar Vermelho, que você deve ter ouvido falar. sem um visto. E aí, a gente foi vendo o quanto é aberto a pesca no mundo inteiro e o quanto é regulamentada no Brasil. Isso tudo impõe custos, não só para a indústria de pesca, mas para os pescadores também. Então, é um mercado, sem dúvida, mais frágil que isso demais. Então, eu acho que a gente teria que ter mais sensibilidade quando fala que vai tirar da Letec. Não é à toa que entrou na Letec e não é à toa que nunca saiu da Letec. Realmente, o setor precisa de proteção. A pesca no mundo inteiro é predatória, no Brasil é sustentada e as indústrias também são sustentadas no Brasil. Então, como disse a CESA, a Camil, a GDC, o Solano, a Cruzoé, podem importar? Podem, mas a gente acaba com a cadeia que é tão bem formada de tantos anos. Então, esse é o apelo que a gente faz. A gente tem que ter um pouco mais sensibilidade num setor sensível quanto esse. Para vocês terem ideia, a proteção está desde 2010. E por que foi feita essa proteção em 2010? Aí o Matsuda, não sei se sabe, mas o Jorge certamente sabe, foi feito um grande protesto em 2010. Inclusive, os pescadores trancaram a BR-101, que em 2009, 2010, foi inundado o mercado por sarginho importado. E aí, desde então, se criou a proteção. Porque, realmente, todas as indústrias iam parar e a gente tem obrigação de faturamento, necessariamente vai importar. E o que a gente faz com toda a cadeia que existe de barco, pescadores, câmaras frias e todo o segmento que tem na pesca? Então, o que a gente gostaria nessa reunião, se possível, é realmente fazer uma forte sensibilização, que é um setor que é mais fragilizado que os demais. Por isso, a razão de estar na lista de exceções. Muito bem, não, enriquecedor. Até essa questão de 2010 é muito importante. Eu quero estar munido dessa argumentação. E até vou estudar um pouco mais sobre essa manifestação. Esses pescadores que protestaram, fizeram esse manifesto, foram de Santa Catarina? Santa Catarina. Foi na BR-101, né, seu Henrique? Que trancaram, né? Entendi. Bom, dos nossos convidados, o André Ferreira, o Luiz Carlos, o Aguinaldo, desejam se manifestar? Não sei se eles estão presentes. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia. Luiz Matsuda. Já de antemão aqui, quero agradecer a mobilização aqui dos nossos parlamentares catarinenses. Infelizmente, o senhor Jorge Neves, presidente do Sindip, ele não pôde comparecer, mas eu estou aqui representando ele, né? O Aguinaldo, do Cerco, ele me mandou uma mensagem agora, disse que já está, daqui a pouquinho está entrando aqui na nossa reunião. E só aproveitar aqui o espaço, né, reforçar o que foi dito aqui já pelo senhor Assis, e o senhor André, sobre a importância do nosso setor, né? Só que, filiadas ao Sindip, nós temos mais de 400 embarcações industriais. Relacionado ali ao Cerco, são aproximadamente 60 embarcações, que são uma das mais modernas que a gente tem aqui no nosso sindicato, né? São as embarcações de Cerco. Elas também são as que mais empregam pescadores a bordo, são aproximadamente aí de 17 a 20 pescadores a bordo de cada embarcação. Se a gente comparar, por exemplo, com o Arrasto, eles possuem em média seis tripulantes, então, realmente, demonstra ali, né, essa importância também para o setor dos pescadores aqui, representado pelo senhor Henrique. Também destacar aqui a frota de Cerco traineira. Ela é responsável por mais da metade do que é desembarcada aqui no nosso estado, justamente pela abundância dos recursos, né, como a sardinha, que ao longo do tempo aí apresenta algumas flutuações, mas que, sem dúvida, é ainda uma das mais abundantes que é desembarcada aqui na nossa região. E, como dito pelo pessoal aqui da indústria, as indústrias enlatadoras são as principais que absorvem esse pescado, né? Então, realmente, é toda uma cadeia que depende dessa, da manutenção da sardinha na Uetec, e que, se mudar esse cenário, né, se passar a realidade, com certeza vai trazer bastante impacto para o nosso setor aqui. E Santa Catarina merece destaque, porque, realmente, é o principal povo pesqueiro industrial aí, não só do estado, mas do país inteiro. Então, só para reforçar o que foi dito e agradecer aqui a participação. Obrigado, doutor. Muito bem. Não sei se tem mais algum convidado que deseja se manifestar. Não sei se o Aguinaldo já está presente. Bom, eu acho que seriam esses... Acho que o senhor Henrique ia falar, está de mão levantada ali. É, eu não estou conseguindo... Opa, ô... O senhor Henrique, abre o som, senhor Henrique. Não estava lhe ouvindo, senhor Henrique? Consegue abrir o som aí? Bom dia, e agora? Tô, querido amigo, estou lhe ouvindo. Tenha liberdade. Bom dia, deputada. Bom dia, senhor deputado. Deputado Filipe Esteve, o que eu tenho a falar é dar umas pinceladas naquilo que já foi declarado aqui. A gente, há três anos atrás, tivemos que ir à Brasília, representante da GDC, tinha alguém da Camil, se não me falha a memória, eu, o senhor Jorge, e quando estava quase passando essa derrubada desse imposto que seria um absurdo. quer dizer, não tem como derrubar de 32% para 16%, porque o que vai acontecer? A quebradeira das indústrias brasileiras. E, para o senhor ter uma ideia, e se eu tiver errado, o André ou o Assis podem até me corrigir, mas de 80% a 90%, aproximadamente, da produção do cerro, que seria da sardinha, cavalinhas também, é a indústria que é responsável por isso. Desde o momento que cai a isso aí, vai começar a se valer disso aí, aquilo que eu chamo, e lógico que desagrada a muitos, ser explorado por aquele cara que não tem uma chaminé, que ele não gera um emprego. Esse cara vai começar a botar sardinha aqui e começa o colapso do setor produtivo. O senhor não precisa ter dúvidas, senhores, que seria isso que ia acontecer. Então, a minha entidade, que representa o Estado todo, eu queria pedir encarecidamente que o senhor que levasse para Brasília esse apelo do setor, que ele é verdadeiro, não tem como as indústrias, elas até sobrevivem, a indústria. Agora, o setor pesqueiro, porque é lógico que vai ser uma coisa que vai ferir lá na ponta. Quer dizer, em Porta do Marrocos, em Porta do Chile, a hora que der sardinha lá, que agora, no momento, não está dando, mas são circunstâncias. Quer dizer, vai baixar o produto brasileiro. O custo para pescar hoje no Brasil, o senhor acompanha também, porque o senhor é da área da pesca, ali de Laguna, o custo para pescar é muito caro. Desde o momento que haja uma desvantagem de competitividade, com outros países exportadores, a indústria vai sobreviver amargamente, mas vai agora o colapso total. Seria essa a minha colocação. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Muito bem. Está presente aqui, eu vi aqui, o Agnaldo. Agnaldo, tem a liberdade, querido? Acho que o seu microfone está desligado, Agnaldo. Dá uma conferida aí. O som não está vindo ainda. Estamos aí com um pequeno problema técnico aí, a questão do áudio. Está ouvindo? Agora sim, agora sim. Ok? Muito bom dia, deputado, muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, honrosamente, tenho um prazer acompanhando o senhor na Assembleia, agora muito mais pessoalmente com o seu tempo. Eu queria comentar aos meus amigos, colaboradores, sempre na diretriz, levando ao Centro Pesqueiro a sempre essa demanda que é tão honrosa, ao meu querido presidente do sindicato, nosso patronal, o senhor Jorge Neves, o presidente do Matsuda, o senhor da pesca, o senhor Henrique, e o meu querido André, da Camil, e também dando um abraço especial à aniversaria do dia ao senhor Assis, que sempre foi colaborador e comendo muito peixe com a gente aqui. Eu só queria ratificar as palavras do senhor André, que eu peguei no meio do caminho, nas minhas costas aqui eu tenho o maior prazer e está a minha Camil, a minha esquerda, a GDC, a mais à direita aqui, nós temos SMG, então o pulo, né, do negócio ao pé da gente. Mais uma vez, esse meu agradecimento, deputado, na semana passada, quase houve um motivo de greve. E mais uma vez, as minhas indústrias, que eu tenho o prazer de falar que estou junto com a gente aqui, abraçar a causa, por não baixar o preço, levando um pequeno prejuízo e cada vez mais honrando o cubismo com o setor. Como falou o senhor André também, nesse projeto Satistar, né, que é o investimento para saber a nossa demanda, como vive o peixe, nós estamos conseguindo cada vez mais aumentar a nossa produção, a nossa indústria, mais uma vez, com a gente. eu não gostaria de ver uma latinha que vem lá de fora sem ter qualquer marca, sem ter qualquer marca, entrar aqui sem ter o que é o negócio da empresa hoje, que é emprego e renda. Deputado, a gente sente, como disse o Henrique, nosso tripé, onde está o laboral, o patronal, as indústrias, e cada mês fortificar que nós precisamos, sim, da ajuda do senhor, porque só o senhor vai dar essa comissão para levar à frente para ele conseguir manter essa parceria com as indústrias. Sofri muito tempo atrás, quando também representou o governo no passado, há quase cinco anos, quase levamos um tombo, mas agora estamos dando a retomada. Então, essa é a minha colocação aos senhores. Eu muito obrigado e continuamos em seguida em frente para que possamos cada vez mais o setor firme e forte. Muito obrigado, Tata. Muito bem, importante esse debate, importante essa reunião, até porque depois em ata, munido da argumentação que aqui vocês nos ajudam, a gente consegue, a nossa voz dá mais musculatura ali em Brasília. Eu vou, como eu bem falei aos senhores, para quem entrou depois, nós já marcamos uma reunião em Brasília, eu não consegui ainda, eles ficaram de abrir um espaço, mas no Ministério da Economia, eu estou solicitando através dos parlamentares federais. Então, ainda não oficializaram uma data, mas eu já estou aqui na expectativa de comprar passagem à Brasília, assim que eles oficializar essa reunião, quero estar lá. Quero também falar com o Fórum Parlamentar Catarinense para engrossar essa luta conosco, eu acho que dá musculatura, é uma pauta federal, vou pedir aos federais lá nessa reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, a nossa bancada catarinense, senadores e deputados federais que nos ajudem, nos socorram, essa indústria precisa, é natural que um país tenha suas taxações até para proteger seu mercado interno. Pelo que eu entendi, tem um lobby muito forte das empresas do Nordeste que fazem essa exportação, essa importação, então há um lobby muito forte dessas empresas que já se adiantaram, trabalharam, se articularam bem politicamente, mas claro, dois lados da moeda, eu acho que eles têm que nos ouvir também, então toda essa argumentação aqui, eu não sabia do protesto que teve, do início dessa taxação em 2010, se não me falha a memória, que ele falou, mas está tudo em ata, a nossa equipe está lhe marcando, então em nome dos parlamentares eu quero estar lá e não vai faltar empenho, dedicação e força de vontade para conseguirmos avançar nisso. Eu não sei se algum dos parlamentares gostaria de se manifestar, estão todos presentes, quero agradecer a presença, todos sempre comprometidos com a pesca, muito responsáveis e muito parceiros, a gente está em uma luta, eu sou apenas um, aqui estou na ponta, remando aqui na ponta da embarcação, mas é um time muito coeso, deputada Dirce, deputada Marlene, deputada Sareta, deputada Nazareno, deputada Paulinha, estão todos presentes e atentos, então não é só o deputado Felipe Estevão sozinho, é todo esse time que engrossa aí essa luta. Então, senhores, algum parlamentar deseja se manifestar? Enfim, então, não havendo mais nada a debatermos... Eu queria só fazer um complemento, se possível, deputado Felipe Estevão. em liberdade. Assim, por favor, só para... É um tema... Claro, nossa necessidade é grande, mas o tema é um tema complicado de fazer e eu queria contextualizar o que é complicado para vocês também não saberem o esforço que vai ser feito. Quando foi constituído o Mercosul, cada país pôde botar produtos na lista de exceções e o Brasil só tem 100 vagas na lista de exceções. Então, existe... E aí, assim, conforme o grau de pobreza, tinha mais vagas. Então, o Brasil ficou com 100 vagas, a Argentina com 200, Paraguai e Uruguai com 400 vagas na Letec. Então, o Brasil só tem 100 vagas na Letec. Então, realmente, é um trabalho duro de manter a sardinha na Letec, porque existe muita pressão... Vou dar um exemplo. Vou chutar um exemplo aqui. Desculpa a falta de uma linguajar melhor. Mas a New Holland, por exemplo, quer proteger seu mercado. Todas as máquinas querem... Fábricas de máquinas querem proteger o mercado contra a entrada de produtos chinês. Eles vão lá e pedem para o governo ter uma lista de exceções. Então, uma indústria de medicamentos brasileira quer se proteger. Vai lá e pede para entrar na lista das exceções. Então, existe não só indústrias que querem portar concorrentes diretos, quanto também a gente tem a concorrência de outros segmentos que querem proteção na lista de exceções. Então, são poucas vagas e muita gente querendo se proteger. Eu só quis fazer essa contextualização para dizer que, realmente, a luta é bastante dura. Não é uma coisa, assim, simples de fazer. Vai ser uma ginástica bastante forte. já fica a gente tem que fazer um trabalho forte para que o governo federal realmente se sensibilize e, como tu falou, haja boa vontade do governo federal e empenho para nós mantermos a sardinha na Letec. Muito interessante esse teu argumento final e tudo isso nos enriquece, nos ajuda a dar argumentação. Senhores, muito bem, vamos nos encaminhando aqui para o final, não havendo mais assunto a tratar, eu vou dando um encaminhamento aqui para o final. agradeço a todos os parlamentares presentes, agradeço a todos os membros aqui dessa reunião, com os participantes que nos ajudaram a engrossar as fileiras dessa luta e queira Deus que a gente consiga avançar, consiga sensibilizar o governo federal. Eu espero voltar de Brasília com boas novas aos senhores, tá bom? Eu vou lhes atualizando, qualquer informação nova não deixe também de atualizar a nossa comissão e assim que eu confirmar a reunião em Brasília eu acho que vou estar solicitando, vou falar com o Jorge Neves, vou falar com os senhores para, se possível, participarem também lá em Brasília, Ministério da Economia conosco, vou solicitar o Jorge Seyfried que esteja presente e que a gente consiga alugar vitória nessa nossa empreitada. Não havendo mais assunto a tratar, então declaro encerrada a nossa presente reunião e fica aqui um agradecimento a todos os presentes. Um bom dia aos senhores. Bom dia, muito obrigado. a todos, muito obrigado.